Música Toda essa energia do seu José e da dona Vera é resultado de muito exercício físico. Ele aos 61 anos de idade e ela aos 71 esbanjam saúde e simpatia. Atividade física, muita atividade física na nossa idade. Passou-se o tempo de que o idoso ficava em casa, esperando a vida passar. E agora não, a gente tem que sair para a rua, a gente tem que dançar, esporte. Nós jogamos muito também essa modalidade que é a febre dos idosos, que é o câmbio, que é um vôlei adaptado. Então a gente faz torneio em todo o Rio Grande do Sul. Com este espírito foi lançado no Palácio Piratini o calendário oficial de eventos esportivos do Rio Grande do Sul. A principal questão do calendário de eventos, ele tem uma dimensão de valorizar o esporte. Ele deve ser o lugar para valorizar o relacionamento. O esporte é para disputar, mas não é para brigar. O esporte é para melhorar a nossa condição física e de saúde. E acima de tudo é valorizar a vida. Isso é o mais importante. O calendário integra competições esportivas para jovens, crianças, adultos e idosos. Atividades paradesportivas também estão incluídas. A expectativa é de mais de 20 mil participantes. Música 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 Música